Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. A mais bela experiência que alguém pode viver é o mistério. É ele a verdadeira fonte da arte e da ciência. Quem não se emociona, quem já não possui o dom de maravilhar-se, mais valia que estivesse morto, porque os seus olhos estão fechados. Aprenda com o ontem, viva para o hoje, esperança para o amanhã. O importante é não parar de questionar. O homem que acha a própria vida sem sentido não é só um infeliz, é quase um indigno de viver. Estranho ser é o homem. Não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. Existem duas formas de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. A vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. A vida é igual a andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Sem vezes todos os dias lembro a mim mesmo que minha vida interior e exterior depende dos trabalhos de outros homens, vivos ou mortos, e que devo esforçar-me a fim de devolver na mesma medida que recebi. Nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a dieta vegetariana. Se quiser ter uma vida plena, prenda-a a um objetivo. Não as pessoas nem as coisas. Se um homem almeja uma vida íntegra, seu primeiro ato de abstinência é não ferir animais. A vida é muito perigosa, não só pelas pessoas que fazem o mal, mas pelas que se sentam para ver o que acontece. A imaginação é mais importante que o conhecimento. é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. não tente ser bem-sucedido. Tenta antes ser um homem de valor. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Icos mais Z. O trabalho é X, I é o lazer, e Z é manter a boca fechada. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. A liberação da energia atômica mudou tudo, menos nossa maneira de pensar. Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se. Se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor com ele, você conquistará o mundo. Se você continua vivo, é porque ainda não chegou onde devia. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece exatamente quando deve acontecer. Às vezes, ser solitário é bom. Faz você perceber o quão desnecessário você é para a vida das pessoas e o quão desnecessário elas são. Não perca o tempo da sua juventude procurando amores para a vida inteira, porque seu amor espera a sua vida não. Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará, em muito, o destino da humanidade. Uma vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca do sucesso combinada com constante inquietação. Vivo naquela solidão que é dolorosa na juventude, mas deliciosa na maturidade da vida. Tudo o que a vida faz é retribuir aquilo que lhe oferecemos.